Em um desses dias eu fui caçar um pokémon lá no meio do mato e eu engravidei do pokémon. O que faz falta é dar a comer à crica, o que faz falta. Acabou a apanhar, já foste a apanhar, espera aí, deixa a apanha, está, está a apanhar-o, está, está a apanhar-o. Vamos e vamos. Ghostbusters! Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, a ver se apanhar um gabusino, pará-se. Não é fácil. Ora! Voltar a gabusino. Tem esse gabusino? Tem esse aí gabusino? Tem esse aí gabusino. Apanhei um gabusino, não é fácil, não é nada fácil apanhar a gabusino. Finish. Olha, olha! Olha, olha! Já está! Ame na frente! Isso! E aí está! Está a dar sinal de gabusinos aqui, caras! Aí está, tá bom, tá bom, parou, 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 aí está, aí está Está a dar aqui sinal, está aqui o rambuzinho Está a dar sinal ali, está a dar ali, ali em cima Está a dar aqui sinal Aí está, aí está, apanhei, no começo Aí está, aí está, apanhei, está apanhei Ah, 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 ah Foi aí está Aí está, aí está Apanhou, apanhou, apanhou! Aí está! Aí está! Está a apanhar, está a apanhar Mais um, mais um, mais um Mais um gambesino e uma gorila Está a dar aqui, está a dar aqui Está a dar aqui, tem que apanhar Não se mexam, congela Isso, isso, congela Congela Você é que se vê? Você é que se vê? Não? Não vejo nada Mas tá! Não vejo nada, hein? Como eu também não consigo ver nada I ain't afraid of no gays I ain't afraid of no gays Don't get caught alone, no, no Ghostbusters! When it comes through, you're down Unless you just want some more I think you better call Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! Tira, tira, tira Tira um pouco de lado! In the top! Não, não, vai mais abaixo, mais abaixo Isso, isso, mais, mais Isso, mais, mais Isso, mais, mais Isso, mais, mais Abaixo, mais, mais E aí está! Ele tem que tirar To esquerda To esquerda, outra vez To esquerda, outra vez E eu quero que o nome dele seja Pikachu Tchuuu!